Porque é uma coisa que a gente não tá tão acostumado, né? Quando a gente vai fazer uma manipulação na natureza, a gente já sabe como funciona a natureza, mas embaixo da água a gente tem pouca observação, pouco estudo sobre isso. Então tem que ver muita imagem e conseguir tirar referências a partir disso. E aí galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Russano e no vídeo de hoje vamos fazer um react aqui de um artista brasileiro. Uma coisa que tá super na moda, todo mundo tá reagindo a tudo, e eu tô chegando até mesmo um pouco atrasado nessa onda, mas de todo jeito eu espero que vocês aproveitem bastante. Por enquanto eu fui somente no YouTube e pesquisei por manipulação de imagens e speed art. Acabei encontrando aqui o canal do Renzi, ou Renzi, desculpa, eu não sei pronunciar a forma correta do seu nome, mas de todo jeito ele tem um canal bem pareável, ficou meu tanto em seguidores e até mesmo no seu nível de conteúdos, e também um perfil no Instagram que tá bem movimentado. Então tudo isso eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, como também alguns links que são muito importantes. Eu espero que vocês aproveitem bastante, como eu já falei, e espero também pelo seu apoio. Então deixa aí o seu like, pensa em um comentário legal, e principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, pessoas que gostem de ouvir, de conversar, de estar interagindo junto com a arte. Beleza? Mas vamos nessa então agora ver o processo criativo dele, e estar analisando tudo também. Eu já tenho o vídeo baixado diretamente do YouTube, né? Então eu vou dar o play nele aqui, e vamos começar o Flood Place. Flood Place provavelmente é o nome da arte que ele colocou. Aqui uma abertura, né? Como eu falei, eu baixei diretamente do YouTube, mas a abertura tá muito bonita com seus trabalhos. Não sei se são trabalhos recentes, né? Mas enfim. E aqui uma logo também finalizando, bem interessante. Então o Flood Place. 1 hora e 42 minutos, 70 camadas, 8 imagens e 1 giga em 14, né? Foi um tamanho bem grande. Aqui no Photoshop ele já possui as suas layers separadas, e ele começa então fazendo o recorte do seu personagem. Aqui o seu hero, a sua modelo principal. Ela já tem um vestido vermelho, né? É bem interessante que vai gerar um contraste com toda certeza, junto com o azul da água, porque a cena, se vocês não perceberam, é um underwater, né? Todos esses elementos aqui vão ficar pra baixo ali da água. Ele utiliza também o Warp Tool, né? Pra dar uma perspectiva ali no modelo de forma diferente, e continua recortando então a sua tartaruguinha. Faz um ajuste das cores, bem legal. Essa parte eu achei interessante. Ele fez uma pintura diretamente numa layer zerada com o seu brush, colocou um blend mode mesclando, né? Todo esse efeito aí pra começar a criar aquela atmosfera de água, de underwater mesmo, pros objetos e também pro seu cenário. E muito inteligente também, né? Ter utilizado com certeza um elefante que já foi fotografado embaixo da água. Isso facilita absurdamente pra que você consiga chegar no resultado final. Não adianta somente ter uma ideia. Pô, eu quero colocar um elefante embaixo da água, mas se você sabe que não vai encontrar esse asset, você também dificilmente vai conseguir montar ele, né? Utilizando várias imagens. Fica tudo muito mais difícil. Então já pesquisa imagens que são bem parecidas. Eu mesmo sempre quis fazer uma arte underwater, desse jeito que ele tá fazendo. Eu sempre gostei desse estilo, mas eu também tenho muita dificuldade pra fazer exatamente essa parte que ele tá fazendo agora, que é essa clipagem, né? Entre o final da água e o restante do seu cenário. Tudo isso daí eu tenho muita dificuldade. Eu nunca tentei até mesmo assim, então por preguiça mesmo consigo confessar isso claramente. Mas então ele já utiliza algumas layers ali, né? Alguns assets diferentes pra fazer toda essa clipagem final da água com seu cenário. Mais uma pintura ali, né? Sempre adicionando cada vez mais atmosfera em toda essa parte de baixo aí da água. E eu acredito que essa imagem aí final vai ser uma das mais importantes, eu acredito. Porque vai ser onde vai criar exatamente a atmosfera mesmo nessa área que ele quer chamar mais atenção. E como ele tem um cenário também que foi fotografado com uma luz muito forte nessas janelas, a luz tá invadindo ela com muita potência, então com toda certeza a água iria refração, né? Como que seria a palavra certa. Mas de todo jeito, tudo que tá embaixo da água teria uma potência também diferente, né? A luz ela vai invadindo com uma potência diferente do seu cenário. Portanto, tem que replicar tudo isso mesmo. Então ele ajeitando todo o seu cenário, né? Todos os objetos que vai ficar mais escuro, que vai ficar mais claro. E também já pincelando, né? Um pouquinho com algum brush, ele também já gerando um pouquinho mais de textura. O que ele fez muito bem feito, né? Acabou tirando aquelas gotículas ali, aquelas partículas da tromba do elefante, né? Com muita facilidade pelo jeito, assim. Mas também com uma precisão muito boa. Ficou bem legal, não dá pra ver que é um recorte. Continua ajeitando, né? Toda a parte ali da clipagem. Eu acredito que essa seja a parte mais chata dessa arja de fazer. Não tenho certeza, né? Se teve alguma parte que ele teve mais dificuldade. Mas eu acredito que essa seja bem difícil. Porque é uma coisa que a gente não tá tão acostumado, né? Quando a gente vai fazer uma manipulação na natureza, a gente já sabe como funciona a natureza. Mas embaixo da água, a gente tem pouca observação, pouco estudo sobre isso. Então tem que ver muita imagem e conseguir tirar referências a partir disso. Ele tinha feito também ali anteriormente algumas luzes, né? Alguns highlights no seu cenário, que ajudam bastante pra criar o volume. E essa parte que eu gosto bastante, que é criar todas as partículas mesmo, né? Interagindo os seus elementos junto com o seu cenário. Fazendo tudo isso virar uma coisa só. Eu achei também muito interessante ele colocar aquela orelha ali do elefante, né? Pra fora, um pedacinho da orelha pra fora da água. Isso daí somou bastante. Ajeitando um pouco de perspectiva. Isso daí também é interessante, né? Pra gente criar na nossa fotografia. O olhar humano, ele gera também um pouco de desfoque. A nossa câmera, que hoje a gente já tá muito acostumado, gera desfoque. Então na manipulação, criar esse desfoque também ajuda muito pra que a gente consiga finalizar assim com um realismo bem interessante. Eu gosto particularmente de fazer isso daí. Duplicou ali a tartaruguinha. Colocando mais um pouco de highlight nela. E nos seus elementos gerais mesmo. Um pouco mais também de partículas ali em parte da janela, né? O que eu acho particularmente muito bonito também quando coloca ela. Fica um aspecto um pouco mais angelical. Isso daí soma bastante também. Ali algumas plantas, né? Que vão ajudar a Islay também pra contar a sua história, né? Desse Underwater. Como se fosse alguma coisa que já tava ali, já tem um tempo, né? Essa água. Essa parte eu também achei muito interessante. Esse elemento, ele foi crucial pra finalização da sua arte. Porque como ele tava numa biblioteca. Então é interessante a gente colocar elementos que existam, né? Nesse nosso cenário. Somou bastante pro telespectador conseguir acreditar que tudo isso era uma coisa real. Os ajustes finais estão de revelação. Que somaram bastante também, trazendo muitas cores vivas, né? Pra sua fotografia. E a gente consegue observar então o resultado final dele. Muito da hora, cara. Muito bem pensado, né? Esse cenário, tudo encaixou, né? Com muita facilidade, parece. E esse que é interessante quando a gente observa uma arte que parece ter sido fácil de ser construída. A ponto da gente realmente acreditar nisso, né? Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Demais desse tipo de conteúdo. Se você curtiu, se achou interessante. Não deixe de participar. Então comente agora aqui embaixo. Porque é só assim, né? Que eu vou ficar sabendo se você tá curtindo. E daí o que eu posso trazer a mais pra vocês, beleza? Mas de todo jeito, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua participação. E a gente encontra em um próximo vídeo.